Aplicar bem a importância dos mates em dois, né? Que isso aí ajuda a precisão na hora de finalizar a partida, né? A questão de você... Assim, o jogador xadrez acha que pelo menos dois lances à frente ele tem que calcular, entendeu? Só não entendi uma coisa aqui, eu acho que já está feita a resposta. Ah, é! Esse aqui foi onde a gente parou. Por algum motivo já está feito o lance, é a dama B8. E aí... Bem, eu não sei se tem algum bug. Se ele jogar... Se ele jogar rei g5, dama f4, mate. Se ele jogar rei h3, bispo e6, mate. Se ele jogar rei f5, dama f4, mate também. E rei f3, dama f4, mate. Esse foi onde a gente parou. Então agora a gente vai... A gente vai voltar. Ou tá. Só uma coisa, o comando aí, alguém estava tentando... Exclamação subprime? Não, exclamação sub ou exclamação prime. É... A fusão do... Não sei se eu coloquei no título correto. É, ou é exclamação prime ou exclamação sub, né? Para virar... O canal, né? Deixa eu ver aqui... Ah, então o Quintilhão jogou o baioneta mesmo. É o Quintilhão joga, né? Então beleza, vamos retomar aqui. Então esse aqui, beleza. A gente já fez na outra... Na segunda passada, né? Então agora a gente vai... Retomar aqui no 1631. Valeu, Murata777, se inscrever aqui no canal, deixa eu só ver. O Prime, ele usou... Então conectou a conta Amazon Prime na Twitch Prime. Se inscreveu aqui. Obrigado aí, Murata777. Também teve uns followers aí que eu vou agradecer já de uma vez. Regina, 1962V, D Branquinho, Art, Art, Cairo, Deja Flor, Pedriques, Anonymous, Fibia, Gabriel, Coer... Assim, Coercheque. Então, se ainda não deu follow, é só clicar no coração roxo aí, é nóis. Ou se quiser apoiar, exclamação Prime ou exclamação sub. Beleza? Então tá, vamos para o próximo aqui. Exercise. Matinho 2, para a gente treinar a nossa precisão. Não tá com cara de ser difícil, mas... Planejar o ataque certo aqui no Rei e Preto, né? Right King. Muito cuidado aí com a pressa aí, né? Torre G1, Dama F3, é Rei e Toma H2. Já não é Mate em 2. Segredo é... Melhor, às vezes, fazer mais devagar, mais certo do que na impulsividade, né? É, esse aqui eu ainda não vi. Se alguém tiver alguma ideia... Dama F2, eu tava pensando em Dama F2. Dama F2, se ele jogar, por exemplo... É... O que é o Mate 1? Tô vendo o Mate 1. Não, mas tem E5, né? Qual o problema em 3? Não, a gente tá treinando aqui a precisão do cálculo. Se o exercício é Mate em 2, se você tem Mate em 3, você errou. Certa resposta. Qual o exercício de Mate funciona, entendeu? Você tem que ser preciso. Se você errar um lance, você errou, entendeu? O Mate em 2, se você deu em 3, tá errado. Claro que na prática não vai fazer diferença. Numa partida, eu tenho Mate em 2, eu dou Mate em 3, não mudou nada. Mas é... Quando a gente vai exercitar o cálculo, tem que acertar, né? Exatamente, dá uma sensação. E E5, H3? Ah, é isso mesmo. Massa. É isso mesmo. Tem razão, tem razão. Dama F2. E RH3, que é o que o computador quis esse. Se jogasse E5, H3 Mate. Vou mostrar aqui. Boa, boa, boa. Tá ligado aí. É isso aí. Tem razão. Também F2 é uma jogada aí pra... É meio que deixar o preto, digamos, em Zug. E ainda ameaçou H3 Mate, né? É uma ameaça, né? Boa essa... A senha está ligada. Vê aqui o próximo. Nossa, que tanto de peça, meu Deus. Não sei se isso é bom ou se é ruim. F6, Rf6, G5, Mate, não é isso? Ah, tá caindo o bispo, esquece. Essa. Tá caindo o bispo em H7. Pra ir entregar a lasanha. Cavalo G5 é um lance candidato aqui. Acho que é cavalo G5. Esse é cavalo G5. Cavalo G5. Se rei H6, cavalo F5, Mate. Se rei F6, cavalo... Não. Cavalo E8, Mate. Se rei H8, bispo E5, Mate. E rei F8, cavalo E6, Mate. Cavalo G5. Só explicar pra vocês. Isso aqui é um planejamento de ataque. É claro que o fato de ter muita peça, principalmente próximo ao rei, facilita o Mate, né? Mas tem que planejar, porque é o seguinte... Opa, peraí que tem alguém jogando chess.com e tá dando um barulhinho de tudo aqui. Certa Resposta Valeu. Valeu pelo follow FRB Moraes e GMSUP? O original, né? Deve ser, né? Inclusive tá com o canal na Twitch. Diz que é o GMSUP. Caramba, uhul, cara de 3 mil de hate, seguindo o canal, é nóis. É brazuca, é do Brasil. Ah, é o GMSUP mesmo. É porque tem tanto SUP que aparece aqui, rapaz, de lá no YouTube. É nóis aí, rapaz. Tô fazendo uns exercícios aqui com a galera aqui. Pra você vai ser fácil, mas... Certa Resposta Vou treinar um pouquinho de Mate em 2 aí, tentando desvendar essa missão. O SUP aí que tem Twitch, acho que todo mundo já tá sabendo, né? Aproveita lá, já segue o canal dele. Eu acho que eu coloquei pra seguir esses dias aí. Eu tinha esquecido, né? Eu não vi a estreia. A live do SUP é toda quinta, né? Se eu não estiver enganado. Mas ele fez sábado também, né? No torneio, né? Tô em segundo lá no torneio. Bom, pessoal, seguiu o SUP aí. Também tá com o canal no YouTube. Eu acho que ele ainda não estreou o canal no YouTube, mas vai demorar muito, né? Ele ainda tá pegando os macetes aí da live, né? Tem que ter uns macetes. É quinta, 19 horas a live do SUP aí. A princípio, toda quinta, então, 19 horas aí. É nóis aí, SUP. Vamos que vamos aí. O pessoal seguiu o SUP aí. Não entrar lá pra trollar, viu, galera? Sei que vocês gostam de pegar o streamer iniciante e vir com aquele snick doido. Vamos tentar aprender xadrez com ele. E o YouTube dele também tá aí. O Damasceno fechou aí o link. Valeu aí, talent player. Mrenagem, educa e presença aí. Sem bits, é nóis. Isso aí. E também lá no... O SUP também, acho que ele tá também começando a movimentar mais o Instagram, né? Que é... É GNSUP também, né? Eu acho. Ou é... Tá, mas é alguma coisa assim. Tem lá na Twitch dele. Então vamos prestigiar o brother aí. Nosso top player aí do momento aí. Beleza? Então, voltando aqui à questão do Martin 2, pra ver se a gente consegue acompanhar os cálculos do SUP na live dele, né? Tem que treinar mate em dois aí, pelo menos, né? É... É o Taro Dalboredo aí. O Ferrari já deixou aí. O Dalboredo é... Dalboredo, Júlia, né? E ela também faz o Chess 24 PT, né? Língua portuguesa. Tá, então assim, por que que cavalo G5 é o lance? Defende o Bispo. E aí qualquer fuga que o Rei fizer aqui, ele vai tomar um mate diferente, entendeu? Por exemplo, depois de cavalo G5, se ele jogar Rei H8 ou Rei H6... Quer dizer, Rei H8 a gente dá mate com o Bispo E5. E Rei H6, cavalo F5. Se Rei F8, é... Cavalo G6. É que eu até me perdi aqui nas setas. Se Rei F6, cavalo G8, entendeu? Vou mostrar aqui, ó. Vamos supor que sempre quando vai fazer mate, você tem que planejar antecipadamente... Quais os lances que o oponente vai fazer. Mate em dois, nem todos os mates em dois vão ser fáceis. Aliás, tem muitos e são difíceis. Pra mim, foi uma ferramenta de treino, quando eu era adolescente, que me ajudou muito a melhorar o cálculo. Pode ser que tenha outras ferramentas melhores aí pra um ou outro, né? Mas pra mim, funcionou. Por isso que eu tô compartilhando com vocês aqui. Esse estudo, né? Entendeu? Porque se pra mim funcionou, vai funcionar pra outras pessoas. Mas é, lembrando que Mate em dois não é a única forma de treinar cálculo. Tem trocentas outras formas, entendeu? Quando o Ivan não vem com aquele test-flip aí, tem que pausar os outros canais? Tanto canal de xadrez pra assistir que faz falta tempo no dia. É só programar, né? Cara, hoje em dia, você tem que pensar assim, é melhor ter excesso de conteúdo que falta, né? Na época que eu era, sei lá, que eu tinha 15 anos, por exemplo, não tinha nem YouTube, né? Era só livro ou contratar treinador, né? Hoje em dia não, velho. Hoje em dia você escolhe até, né? Você fala assim, ah, eu quero ver uma live do cara jogando. Tem opção. Quero ver uma live, ou um vídeo, né? Que seja. Quero ver um vídeo do cara explicando finais. Vai ter alguém. Quer um vídeo do cara calculando? Vai ter. Quer um vídeo do cara batendo 3 mil? Provavelmente você vai ter que selecionar bem, porque vai ter um ou outro, né? Quer um vídeo do cara jogando com a galera, entendeu? Já não falta oferta, né? Então isso é bom, isso é bom. Aí claro que vai do objetivo de cada um. Você tem que filtrar, sei lá, né? Cada um faz essa parada aí. Hoje em dia a pessoa só não vê xadrez se ela não quiser mesmo. Você fala, não, eu não tô afim de aprender xadrez, aí tudo bem. Vai ter outra coisa, então. Então beleza, só mostrando aqui. Se rei h8 esse mate, se rei h6 esse mate, se rei f8 esse mate, que esse aqui eu acho que é o mais difícil de ver, né? Essa combinação de ataques com os cavalos não me parece tão lógica assim. Ainda tem o rei ajudando, né? Essa seria o mais difícil, talvez. Qual a outra? Essa, né? Que eu não analisei. Essa também, esse mate 1 aqui, ele é um pouquinho sofisticado aqui, sei lá, né? É um pouco complicado, assim, não sei. É, tô vendo aqui uns mates. Caramba, Luiz Paulo Sup genial também tá na área. Quem é mais forte será? Luiz Paulo Sup genial ou o Gemsup? Lembrando que eu tava vendo a live, eu acho que era do Sup mesmo. Eu tava vendo, na verdade, a gravar o vídeo pós-live, porque eu não consegui ver na hora. Lembro, ou era a live com o Evandro, eu não tenho certeza. Eu sei que o Sup tava na live. E aí, tava discutindo se ia ou não revelar a identidade do Luiz Paulo Sup genial, que eu acho que o Sup sabe quem é o Luiz Paulo Sup. Só que não revelou não, ele preservou a identidade do Luiz Paulo Sup genial, você ainda está escondido aí. Quem é você aí? Sabemos que não é o Sup, porque o Sup verdadeiro tava agorinha mesmo aqui. O Sup não sabe? Então ele blefou e eu acreditei? O Sup blefa? Ah, é o Eusamu que sabe. Esse segredo vai ser revelado quando? Dia, né? Ferraro tava perguntando se teve outro cheater. Ah, cara, ontem na live no YouTube apareceu um cara lá, me meteu 2x0, parecia... Ah, sei lá, mano. Assim, eu tenho quase certeza absoluta que o cara cheatou comigo lá. O cara me fez um 2x0 assim tão fácil. Ah, mas já morreu essa história lá. Um tal de... Cara, Vitor Agdemator? Faça o simpique do cara, né? Senta cabeça, não. Tito é o que mais tem hoje em dia, a gente tem que ficar estressando com eles, não. Então, beleza, pessoal. Deixa eu ir aqui pro próximo exercício, senão a gente não desenvolve. Matin 2. Ah... Muita peça, muita peça próxima ao rei. Até bom, mas por outro lado... Desafoguiu, desaparece. E muitas vezes, assim, a gente já tá no número 1634. Muitas vezes, esses mats não começam com cheques. Descobriram a minha conta secreta? Ah, desculpe, né? A minha? Ah, não. É a do Sup, né? Achei que vocês estavam... Do Luiz Paulo Sup genial, né? Caramba, o pessoal aqui gosta de investigar, né? Caramba, e esse aqui, velho? Qual que é esse matinho 2 aqui? Eu acho que eu tenho que tomar um café, velho. Matinho 2, Quint. Meio lerdo aqui pra resolver matinho 2 hoje, aí. A gente já tá no número 1634, aí. Tá ficando difícil os mates em 2, aí. Ajuda aí, Quint. Pensa aí que o preto aí jogou uma Índia do Rei e caiu nessa posição aí. Tudo teórico aí, dá um baioneta aí. Como é que você mata o cara da Índia do Rei aí? Caramba! Pera aí, mas não deve ser difícil. Tem dama, dois cavalos e bispo. Cadê o solucionista pra solucionar? O Quint tá aí, né? Vai dar uma de bet armor, chutar qualquer coisa e ir ao lance. Ela é gênia. Você é gênio, Quint? Você é gênio, né? Mano, eu não tô vendo o matinho 2 aqui. Pera aí, deixa eu pensar aqui. Escureza. Pera aí. E tirando a área aí, falar nisso. É, digam o brother aí. Todo mundo aí que for ilustre presença, eu sempre vou indicar. Entendeu? Tirando R. Tem canal. Quint sugeriu bispo E1. Tem certeza, Quint? Rei A4, você faz o quê? Fazia rei A4, Quint. Chutando errado aí, Quint. Chutou errado, hein? Olha, olha. Bispo E7 pode ser? Não. Bispo E7? Qual a ideia de bispo E7? Ah, não sei. É, Quintiliano. Mestre Internacional de Osasco. Chuta e erra. Ele é canhoto e chutou com a direita. Ô, Quintiliano. Ensinando a galera a chutar lance, Quintiliano. Cadê o planejamento? Bispo E7 funciona? É que eu nem sei se... É, ameacei dama C6, mate. Não é isso? Se ele jogar A4. Se ele jogar rei A4, aí dama C4. E se ele jogar rei A6... Qual é o mate? Que eu não tô vendo aqui. Dama toma A5. E rei A6. E rei B6, dama toma A5. É isso, né? Bispo E7, não é isso? Acho que é. Vamos ver se eu vou errar aqui. Acho que é. Ah, garoto. E nóis. Só pra mostrar pra galera que tá na dúvida aqui, que esse negócio tem que ser precisão cirúrgica. Se ele jogar rei A6, dama A5, mate. Se ele jogar rei A4, dama C4, mate. Se ele jogar A4, dama C6, mate. Todas as peças aqui estão fazendo uma função, né? De dar um suporte pra dama ou tirar umas casas pro rei. Então tem... É isso aí. Tô pegando um matezinho em dois aqui pra ver se eu fico menos capivara aí, né? Esse é um treino, esse treino de mate, que eu usei muito na minha adolescência. Eu não sei qual que foi o... Tipo, o que o Kint treinou pra melhorar o cálculo dele. O que você treinou quando você era mais novo, Kint, pra melhorar o cálculo? Além de ficar jogando dragão, que já é um treino de cálculo constante, né? Só o cara ter dragão no repertório já treina cálculo, né? Mas além da dragão no repertório, qual era o seu treino inicial de cálculo, assim, Kint? Tipo, qual livro foi? Diz aí pra nós, aí. Não, não vale a dragão. Dragão a gente já sabe, né? Sempre dando mate ou levando mate, então... Tá, esse aqui, qual seria? Qual seria? Não é cheque, com certeza. Foi tudo raça? Então, você é igual, tipo, a personagem da série lá, a Betty Harmon, né? Ela, tipo, fazia os cálculos tudo na raça mesmo, né? Aham. Certa resposta. Aham, que foi raça. Kint não quer revelar o segredo, hein? Desse tempo, bloco, informador, qualquer livro de cálculo que tivesse. O bloco, você fez o livro, então, né? Mate em dois. É tudo Mate em dois aqui. A gente tá na sessão Mate em dois. Então, você fez o bloco, né? Que atualmente é o CT Art, né? Pode ser feito pelo CT Art, né? E informador também, aqueles problemas do informador era top, né, velho? Eu suava naqueles problemas lá. Mas era bacana. Eu também gostava daqueles problemas, aquelas revistas de xadrez que... Tipo... Ah, cara, eu lembro que o Júlio Lapertosa, ele assinava várias revistas. Então, eu nem lembro o nome delas. Mas, tipo, o Lance... O Lance, acho que ele tinha uma coleção... É o Lance? É Pion Rey, o Lance... É... Claro, os da New Inchess também. Gostava de fazer os exercícios de tática lá. Aí tinha os níveis, né? Os do informador eram mais cabulosos, assim. Era a dureza. Mas eu me esforçava de vez em quando. Então, sugerindo o cavalo C5 ou o cavalo F4. Mas só tá falando um Lance à frente. Já calculou todas as sequências? Avanço de peão. Movimentações de rei. Já tá tudo calculado. Aí, será? Eu confesso que aqui eu ainda não tô vendo, viu? Se alguém tiver... Cavalo C5 seguido de Dama D7. Rei B8? Não. Caramba! É Rei B8! Peraí, é mesmo? Caramba! É Rei B8 pra jogar ou Dama C7 e ainda defender a casa C7. É isso mesmo! Não passou na minha cabeça. Caramba, o Kint é um monstro! É Rei B8, certeza que é. Ah, se o Kint falou, nem vou conferir. Quer dizer, eu só dou uma conferida um pouquinho. É isso. Deixa eu só mostrar aqui pra galera. Aí, aqui agora é Dama C7. Mas só mostrar as variáveis aqui, que é sempre bom. Porque se o importante de lance de ataque, é você sempre calcular as possíveis de certeza. Certa resposta! Essa é uma das ideias do Mate em 2, né? Que é uma forma de treinar a calma. Quando joga Rei B8, controla a casa C7. Então, além de apoiar o Dama C7, que vai ser Mate em algumas linhas, libera a Dama, por exemplo, pra dar o Dama D5 cheque. Por exemplo, se ele jogar E6, Dama C7. Se ele jogar E5, Mate da escadinha aqui. Se ele jogar B4, Dama D5. Aí a casa C7 tá controlada, que não tava controlada antes. Qual o outro lance aí? Tem lance de Rei, né? Aí esse aí, Dama D5. Top aí! Caramba, o Kint é um... Máquina! Boa! Beleza, vamos pro próximo aí. Rei B8, uma jogada de conto. Nossa! Essa aqui. Esses que tem zilhões de peças aí. Me dão nó na cabeça. Esse aí, teoricamente... Deve ser Rei B1, né? Já que o anterior foi Rei B8, esse é Rei... Rei B1, né? Tô brincando, tem que calcular. Bem, não quer... Aquele é só... Sempre bom lembrar, não é porque os anteriores não foram cheques... Ah, esse aqui acho que é Torre A1, né? Torre A1. Esse é tranquilo. Porque Torre A1. Se ele jogar Rei D2, Bispo A5 mate. Se ele jogar Rei D4, Bispo F6 mate. Esse aqui é de boa. Agora mate aqui. Tá controlada a casa E3. Beleza! Ué! Eu passei pro próximo? É o mesmo exercício? O que que aconteceu? Ah, não! Mudou o exercício. Peraí, deixa eu só conferir. Vou pro anterior. Ah, mudou o exercício. Caramba! Ué! Torre A1 de novo? Ah, não, peraí. Não, esquece. Torre A1, agora é Volta o Rei. Caramba! Trocou o exercício aí. Bugou minha cabeça aqui. Torre A1 de novo para controlar a casa E3. Não, 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 não. Esquece, 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 esquece. Ele joga Rei C3 e volta para D4 ou para A. Calma aí, calma aí. Rei B2 parece bacana, mas não é. Platificou aqui o bagulho, hein? Peraí, ele sempre tem Rei C3 ou Rei E3 e ainda Rei D2 tem os Paranaües aí. Sempre está tentando jogar Rei B2, mas aí Rei E3 faz o que aí? Zing, Panze, Coelmate em 1. Aguardando a resposta do Quint aí. O Quint Torre A1, Rei C3, né? Coelmate em 1. Eu tenho a primeira jogada que eu pensei foi Torre A1. A segunda foi Torre F3. Tem uma das duas... Ah, peraí, peraí. Torre F2. Torre F2. Torre F2. Se ele jogar... É, porque eu controlo a casa D2 que agora é o problema. Eu jogo Torre F2. Se ele jogar Rei C3, Bispo G7 mate. Se ele jogar Rei E3, Bispo B6 mate. É isso, Torre F2. Esse aí é esse. E só para mostrar aqui para vocês. Se ele jogar esse, era qual mesmo? Esse. Porque o problema nesse exercício estava sendo essa fuga para D2. Além de eventual volta para D4. Volta para C3 e vai para D4? Então Torre F2. Esses exercícios de mate é sempre bom. Esse é Sparta! Valeu, Lorde VT, pela Rage. Obrigado aí. Valeu pelo follow também, Alex Freire 23 e K4 Neckir. Valeu aí. Então esses exercícios, tanto de mate em 2, mate em 3 ou até outros. Geralmente você tem que descobrir qual que é a brecha que está tendo no cálculo, entendeu? Seja bem-vindo aí pessoal que está chegando aí. Estão treinando aqui uma forma de melhorar o nosso cálculo. Pelo menos de dois lances à frente. Seja bem-vindo aí. Lorde VT aí. Faz o stream aí de xadrez. Eu vi já um trechinho lá. Trocou o exercício ou não? Nem notei aqui. Espera aí. Trocou ou não? Ah, trocou. Esse aqui é um exercício novo. Caramba, o rei está só mudando de lugar aí. Bem, agora o rei está ameaçando escapar para D4 e D2 e C3. Então acho que eu tenho que tampar a casa C3. Só que tem que ser de um jeito inteligente. A casa D4 também seria bom eu tampar, né? Então mesmo... Nossa, esse aqui... É, esses exercícios... Vou fazer, vou fazer. É, esses exercícios tem que treinar a nossa precisão. O cálculo tem que ser certinho aqui. Ah, esse aqui pode ser rei B2. Controla a casa C3. Esse é rei B2. Eu estava querendo fazer... Ah, o Kitiliano concorda. Rei B2. Que aí se ele jogar rei D2, bispo G5 mate. Se ele jogar rei D4, bispo B6 mate. Rei B2. Estava querendo fazer... Ah, mas é o mesmo esquema aqui do exercício. E agora o rei está em D2. Por incrível que pareça, trocou o exercício aqui. Mate em 2. Não deve ser rei B2 agora. O problema desse aqui é que ele está escapando tanto rei C3 ou rei E3 e indo para D4. Então tem que dar um jeito de planejar as ideias aqui. O Kitiliano estava no telefone com o Luiz Paulo Sup. Genial, né? Esse aqui... Eu já ia falando um lance errado aqui. Ah, os exercícios estão trocando. É que só está mudando o posicionamento do rei aí. Assim, eu acho meio curioso aí. Mas se o pai da Polgar fez isso aí, funcionou para elas, né? Vamos tentar resolver esse material aí. Caramba, e esse aqui? Torre D5? É, Torre D5. Campo Anacasa tem razão. E aí, beleza. E aqui, se ele fosse para E3, se ele jogasse re3 e esse mate, jogando aqui mate. O importante era controlar a casa D4. O segredo era controlar a casa D4. Vamos para o próximo. Só falta ser o mesmo a configuração... Ah, agora mudou. Senão já ia ficar meio entediante, né? Ahn... Esse aqui está com o cara de Torre B2. Torre B2... Se fizer Dama ou qualquer... Quer dizer, vamos lá. Ele pode fazer um monte de peça, na verdade. Torre B2. Se ele jogar rei C1, torre toma C2, mate. Se ele fizer Dama, torre E3, mate. Se ele fizer cavalo, torre de B2, mate. Se ele fizer bispo, torre E3, mate. Se ele fizer torre, torre D2, mate. Torre B2. Bacana? É esse aí? Ó. Só explicar para vocês. Se jogar rei aqui, mate assim, porque abre o bispo. Se ele fizer cavalo tentando tampar o cheque do bispo, aí eu dou mate com essa torre aqui. Se ele fizer nessa posição bispo ou Dama para tampar a casa E3 e a casa B2, eu jogo torre E3, cheque de bispo. E essa torre cobre a sétima. E se ele fizer torre, eu dou mate assim. Aliás, inclusive, se ele fizer torre, eu posso jogar torre E3 também, mate. Bacana, né? O que aconteceu aqui? Deixa eu só ler aqui. É... Tem alguma coisa aí? 7,5, né? Cadê que eu quiser? Esse gatou pra você cantar, pra eu cantar uma música? Não apareceu aqui pra mim, não. Tem branco na minha barba? C. C não. C. Qual música que foi? Não sei que música resgatar aí. Depois eu vejo isso aí. Vamos seguir bola aqui, vai. Então esse aqui é a torre B2 e mate assim. Certa resposta. Let's go to the next. Deu pelo follow aí. White King. Nossa, isso aqui. Tante peça em cima do rei. Por incrível que pareça, não ajuda muito, às vezes. Muito fácil de afogar. Já vi aqui uns três afogamentos diferentes. Seu 21 é aniversário? P. P. Faço ideia aqui o que eu vou fazer da vida, mas... Tá esse aqui, mate em dois. 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 Qual é? Qual é? Qual é? Bispo F8? Lectibia falou Bispo F8? Cadê o Kint aí pra ajudar ele? O que é esse Bispo F8? O que ameaça o Bispo F8? Rap? Pra eu cantar rap? Rapaz, vai ser meio complicado eu cantar rap, hein? Tá. Uma coisinha mais fácil, não. Mate em três, aí. Ah, eu prefiro. Prefiro fazer mate em três, mate em quatro, que cantar rap, aí. Decepcionar, muito provável. E aí, qual que é esse aqui? Agora não... Era o que? Rap God? Isso é uma música? Música boa? Tem certeza que isso é uma música boa? Entraria no lance de música ruim, né? Torre A5, o Quintiliano quer? Pra preparar o cobertão? Se rei F4, bispo D6, mate. Se rei H4, bispo F2, mate. Caramba, foi um lance Luiz Paulo Sup genial, é isso mesmo. Ah, peraí, faltou rei H6, aí bispo F8, mate. Torre A5 mesmo. Ainda bem que temos o Quintiliano aqui, ufa! O Quintiliano é tipo o nosso gabarito aqui, é isso mesmo. Só explicar aqui, ó. Caramba, tá ficando difícil aqui os bagulhos. Se esse mate aqui, e a torre cobriu a quinta, se tomar o cavalo aqui, e a torre cobriu a quinta, e a dama diagonal branca, ponto lance que ele teria, rei H4. Aí esse mate, e a torre cobriu a quinta, a dama cobriu a diagonal, ó, o tatu tá posto. Não é bispo F8 não, é bispo F8, acho que eu jogaria rei H4. White Skin tem que entregar uma prova de xadrez? Como que é isso? Eu não entendi nada. E aí você não sabe. Rapaz, tá meio que querendo uma cola aqui, é isso que eu entendi? Querendo uma cola aí, de qual que é o assunto aí? Entendi não, explica melhor essa parada aí. É, já indicaram aí o MF Gazel, é o cara, o rei do xadrez escolar. Caramba, olha, rei F5 afoga. Primeiro lance que eu pensei, já, já afoguiu. Se eu fizer cavalo, afoga. Se eu fizer o quê? Tudo afoga. Se eu coroar, afoga. Tô querendo jogar H7 aqui. H7, rei toma cavalo, F8, cavalo, é isso mesmo. Olha aqui. Ué, o negócio tá falando que eu errei. Não, pera aí, eu não errei não, é? Errei, esquece. Eu, putz, que porco eu sou. Não é H7, esquece. Esse aí eu fui na impulsividade. Cavalo F6, é que o programa demonstrou a resposta. H7 tem uma casa G7. Esse aí eu fui na impulsividade aqui. Foi mal, galera. Cavalo F6 e faz dama, cheque de B. Esse aí eu fui na impulsividade, Kind. Igual aquele lá que você tinha falado do Bispeão, você foi na impulsividade, né? 1x1 impulsividade. Agora não vale mais ser impulsivo, não. Ah, eu detesto errar esses exercícios. Eu fiquei cheio da vida. Esse aqui é dama G4, né? Mas já que eu errei o anterior, eu vou com mais calma aqui pra não me emocionar. Dama G4. Se re H2, dama H4 mate. Se o cavalo sai pra qualquer casa, dama G2 mate. Esse aqui dá pra ir na emoção, né? Dama G4, né? Espere. É, né? Quando eu erro, eu perco um pouco a confiança aí. Mas eu acho que é isso aqui. Vou fazer de olho fechado. O segredo desses exercícios é não se emocionar, né? Quintiliano, eu e o Quintiliano, a gente sabe bem isso, né? Os jogadores que se emocionam. Você conhece algum que se emociona? Santa Catarina? Se emociona na hora de sacrificar a peça, por exemplo? Lembra de alguém, o Quint? Mestre Fid, gente boa pra caramba. Mas que adora emocionar. O Quintiliano sabe bem do que eu tô falando. Cara, esse aqui... Eu queria fazer uma jogada Luiz Paulo Supergenial. Torre H5, sexta-feira nos cinemas. Se o peão avança, cavalo D5 mate. Se o cavalo avança, cavalo E4 mate. Se o cavalo move, cavalo E4 mate. Espero que eu não... Esteja me emocionando. Torre H5. Deixa eu conferir. Se ele mover o cavalo, pra qualquer caso, o cavalo vai pra E4 é mate. Se ele jogar C5, cavalo D5 mate. É isso mesmo. Aqui o computador escolheu o cavalo F1 como defesa. Sabe-se lá porquê. Lance Luiz Paulo Supergenial. Quem não se emociona na hora de tentar brilhar pro lado do adversário, é. Exatamente. Acho que todo mundo se emociona antes de uma imortal, né? Tipo assim, você vai sacrificar a dama e execrar o cara. Acho que todo mundo dá aquela emoção. Ah, este aqui é torre H1, né? Torre H1, né? Se avançar o peão, mate. E subir o rei mate. Este aqui é tipo... Este aqui é até um padrão... Padrão de... Quando você for dar mate de rei e torre, às vezes você recua a torre. Este aqui é de boa. É. Bem, esta torre em H8 incomoda. Mas por outro lado, se eu fizer um lance passo, ele está azugado, não está não? Qual lance passo eu vou fazer? Eu vou jogar cavalo E5, mas daí ele joga E6, né? Ah, peraí. Cavalo H6 este aqui. Peraí, peraí, peraí. Cavalo H6. Se ele mover o cavalo para D7, E6 ou G6, eu jogo dama G6, mate. Se ele jogar torre G8, dama toma G8, mate. Se ele jogar E6, dama E7, mate. Se ele jogar E5, dama E7, mate. Cavalo H6. É isso? É, né? É cavalo... Só conferir antes de soltar a peça. É. Acho que é. Então, beleza. Deixa eu só mostrar aqui as variáveis. Se ele jogar torre G8, toma. Se ele jogar o cavalo em qualquer casa, dama G6, mate. Se ele jogar E6 ou E5, dama E7, mate. Esse exercício aqui é importante cobrir essa casa, que o rei poderia fugir. Aí a gente ia estar ameaçando mate aqui, mate aqui, mate aqui. Talvez... Só, né? Já deu, né? Demais. Não, Quintiliano. Mesmo pode fazer isso, só pode pegar na verso quando tiver concluído o cálculo. É, tem razão. O Quintiliano tem razão. Se fosse um torneio, isso que eu fiz de jogar o cavalo em H6 e ficar calculando, é como se fosse eu tô na frente do meu adversário, eu toco na peça, coloco na casa e fico pensando. É. Tem razão. Não, mas é que eu já tinha quase certeza que era cavalo H6. Eu só tava dando aquela conferida final, entendeu? Só pra ajeitar. Foi essa a minha gafe contra Vanessa Gazola para os interessados? O mistério de quem é Luiz Paulo Subgenial? Só pesquisar então partida de Vanessa Gazola onde houve uma pendurada do oponente. Ah, cara, eu já fiz isso em torneio, esse negócio de pegar na peça e soltar, eu já devo ter feito assim várias vezes. Não é correto, não é correto, porque se você tiver tocado na peça errado, já era. Mas é, sei lá, é um defeito que eu tenho. Tem que tentar ajustar. Caramba. Qual seria esse aqui, Luiz Paulo Subgenial? Não. Tá na cadeira direita aqui. Esse aqui. Se eu conseguisse obrigar o meu adversário a jogar E4, o peão toma E4, era mate. Se eu conseguisse obrigá-lo a mexer o cavalo, o dama D6 era mate. Dama G6 parece uma boa jogada aqui. Dama G6. E aí, o que ele faz? É assim, ó, pensa comigo. Dama G6, ele não tem lance de rei. Se ele mover o cavalo pra D6, dama D6 mate. Se ele mover o cavalo pra D8, dama D6 mate. Cavalo H8, cavalo H6, cavalo G5, dama D6 mate. Se ele avançar, o peão dama por E4 mate. É isso. Dama G6. É isso. Uma G6. Nossa, o computador fez a melhor defesa, né? O cavalo no canto, né? Que é pra levar a mate mesmo, né? Realmente eu não entendo como que escolher o cavalo H8, né? Pelo menos tentasse outra, né? Mas tudo bem. Cara, esse aqui tá parecido com... É, tem alguma coisa errada aqui. Deu algum bug aqui no Chess Basic, que eu não sei o que aconteceu. Peraí, peraí. O que? É como se ele tivesse voltado... Peraí, esse aqui é o 1647. Peraí, deu algum bug louco ali, ó. Esse é o 1647. É esse aqui. Aí o próximo é o 1648. E é esse. Aí eu fiz dama G6. Mate. E agora é pra ser o 1649. Ah, tinha bugado ali. Eu não sei o que aconteceu. Tinha voltado lá no 1630. Eu até reconheci. Peraí, esse aqui. Esse aqui, se eu conseguir fazer ele mover o cavalo de F2... Então, a G4 é mate. Como que é? Meu primo, o Murruga mandou um salve. Não é Murruga o apelido dele. É... Não é Murruga. Tá falando do Júlio Cordeiro? O Júlio Cordeiro não é Murruga, não. Era outro apelido. Manda um salve pro mento lá. Nosso querido mento. Tá. Esse aqui... Hum... É... Eu acho que o cavalo de D3 está no lugar certo. Ah, o Murruga é o Leonardo. Tem razão. É o Leonardo Cordeiro. Ó... Essa posição, se fosse o lance das pretas, ele tomaria mate. Ou com o cavalo F4 ou com o dama G4. F4? Confia? Tem certeza? Tá, eu vou confiar no Quintiliano. Se errar é culpa dele. Eu nem vou conferir. Eu vou jogar F4. Caramba, o Quintiliano é monstro, hein? Posso... Ah, então eu já vi. O Quintiliano aí passou no teste aí. Do teste da confiança aí. Ó... Parabéns, Quintiliano. Eu nem conferi. Eu fui. Ele falou F4, eu joguei. Já sei, então, que jogar xadrez de dupla com o Quintiliano funciona. O que ele indicar, eu nem vou conferir mais, não. Mesmo eu sendo meio desconfiado. Rafa Leonardo 15. O Ruga falou que nunca perdeu pra você. Tem razão. Depende qual jogo, né? Xadrez eu acho que a gente nunca jogou. Então tem boa chance. Agora, outros jogos ele deve ter perdido, sim. Futebol. Bolinha de gude. É... Sei lá, o que mais que a gente já jogou? Videogame lá? Não lembro qual. Hã. Não, o Counter Strike, certeza que eu perdi todas pra ele. O cara é absurdo no Counter Strike. O Júlio Cordeiro e o... O Leonardo Cordeiro no Counter Strike. Não tem como, não tem. Eu, pelo menos, não consigo. Eles também eram muito bons. É de Age of Empires 2, né? Os caras faziam umas táticas lá. Primeira vez que eu vi a tática da... Teste Tower. Caramba, eu fiquei de cara. Age of Empires 2, o clássico. Suava pra ganhar do computador e os caras doutrinavam, né? Legal esse aqui. Vamos pro próximo aí. Esse aí. Gente que matou. É... Deixa eu só entender. Se ele mover o cavalo de H3, ou ele toma lance cavalo F4 Maxi, cavalo F4, por exemplo, né? Se o preto jogar cavalo por F4, cavalo F4 é mate. Se o preto tirar o cavalo pra G1, dama G5 mate. Se ele tirar o cavalo pra D3, E4 ou D1 ou H1, dama toma H3 e é mate. O próximo aqui. Esse aqui é o número... Ah, vou fazer até o 1650 e tá bom, né? Esse aqui é o 1650. Vamos fazer esse último aí, vai. Porque tá bom, né? Quintiliano, último exercício aí pra você humilhar a nossa existência aí, de todos aí presentes aí. Vai lá, mata em dois segundos aí. Mate em dois. Vamos ver aí. Rei E1. Rei E1 esse aí. Eu acho que esse é Rei E1. Luiz Paulo Subgenial. Rei E1. Se ele jogar Rei C1, dama D1 mate. Se ele jogar cavalo C3, dama B2 mate. Não é isso que ele tem de lance, não é isso? Tem mais algum lance que eu tenha esquecido? É Rei E1. Rei E1. É isso, né? Peraí. Toquei no Rei. Sou obrigado a mover o Rei agora, hein? É Rei E1. Só explicar esse último aqui de hoje. Vamos lá. Qual que é a ideia do Rei E1? É colocar o adversário em Zug. Então, se ele mover o Rei, dama D1 mate. O bispo tá cravado, não pode mover. Então, ele só pode mover o cavalo ou o Rei. Rei C1 é mate com dama D1. Se o cavalo sai pra qualquer casa aqui, eu dou mate em B2. Mate do beijo fatal. Tranquilo, né? Quintilhano quer mais 10? Então, demorou. Vamos mais 10, então. Porque o Quint pediu aí. O Quint é uma lenda aí. Então, vamos mais 10 aí. Vai. Bora. É esse aí. O que pediu é uma ordem. Rei E2, né? Esse aqui é Rei E2. Rei E2. Se Rei H1, dama H2, mate. Se E3, dama H2, mate. Tem que cobrir o cavalo ali. É de boa, né? Defendi a casa F1. Vamos lá. Mais 9. Contagem regressiva. Esse aqui, qual seria? Rei E2 justo, né? Aquele anterior, né? Deixa eu explicar pra galera ali que eu passei rápido. Por que que é Rei E2 aqui? Deixa eu só explicar aqui. É porque daí eu defendo o cavalo. E aí, o preto só tem dois lances. Ou lance de peão, ou lance de Rei. Se ele jogar Rei H1, mate em H2. Mate do beijo fatal. Se ele jogar E3, mate em H2. Mas está coberta a casa F1. Que antes não estava. Apareceu alguma coisa aqui no meu Windows? Ah, deu. Então, beleza. Vamos pro próximo aí. Tá. Mais um ataquezinho, dama e cavalo. Dama e cavalo é uma boa combinação de ataques, geralmente. Talvez não sei se é a melhor combinação que existe no xadrez, na hora de tentar da mate, mas é um tandem bacana, né? Tandem é um termo que às vezes vai, se vão se deparar nos livros finais, que é combinação de duas peças. Eu nem sei o que é exatamente. Alguma língua estrangeira, né? Luiz Paulo Supgenial sugeriu cavalo E6 forçar. Cavalo E6 e F4, qual é o mate? Alguém falou o Lenin, underline, 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 sugeriu dama H2. Dama H2, rei D4. Qual que seria o mate na sequência? Cavalo E6, F4. Dama toma F4, rei D5. Escapa, pelo menos se você tirar o cavalo de C7, deixa a casa D5 vaga, né? Que careful. Eu não sei se seria cavalo E6. Cavalo E6, eu acho que não. Acho que aqui, acho que é algum lance de dama. Esse aqui eu não vou poder resolver não, porque tem que querer que na hora de mexer no chess base aqui, porque tinha dado, eu vi a resposta. Então, esse aí vocês vão ter que resolver aí. Eu já vi a resposta sem querer. Então, vou deixar vocês se virarem. Mate em 2. Eu detesto quando eu estou fazendo o exercício e vejo a resposta sem querer. Pô, a coisa mais chata que tem é você fazer o exercício de cálculo e sem querer você ver a resposta. Tem. Então, esse exercício aí eu estou fora, vocês se viram aí. Então, já que eu estou fora desse exercício aí, que eu vi a resposta, vou fazer uns pedidos aí. Primeiro, aproveitando as duas presenças ilustres que apareceram aqui na live hoje, a do Gemsup, sigam ele na Twitch e no YouTube. E o Quintiliano R também na Twitch e no YouTube. Instagram também os caras têm também. Só vocês buscarem os nomes deles aí, né? Quintiliano aí sempre presente na Academia do Leitão e tal. O Gemsup sempre presente no Chessflix do Bambas, né? Também deixo um followzinho aqui que ainda não está seguindo, né? Mas a galera aparece aqui para ver e não segue, né? Meio triste, né? Deixa eu ver se alguém acertou aqui. Ó, um de vocês aí já falou a resposta certa aí. Alguém aí? Um de vocês acertou já aí. Um desses quatro últimos aí que escreveram acertaram. Minha mãe também é ilustre? Com certeza, né? Senão eu não estava no mundo, né? Mas o problema é que você não tem nem YouTube. Você também não tem... Quer dizer, você deve ter Instagram, né? Mas não tem YouTube nem... O Twitch tem esse aí, o Nick seu aí, né? Ferrari Chess também é ilustre, né? Estava sumido, né, Ferrari? Quintiliano acertou. Cavalo B5. Mas tinha mais gente aí que falou cavalo B5. É cavalo B5 mesmo. Eu não tentei porque eu vi a resposta sem querer. Mas cavalo B5, vamos entender aqui por que é cavalo B5, né? Porque assim, ele não tem lance de rei. Ele é obrigado a jogar peão F4. Aí dama é sem smart. Cavalo cobriu a casa D4. Agora eu vou tentar ajeitar aqui certinho o Chess Base pra eu não ver. Eu tenho que colocar... É porque no Chess Base tem o modo Training. E só que o problema do modo Training é que eu não consigo mover as peças. Então na hora de explicar eu tenho que tirar do modo Training. E às vezes eu esqueço de voltar. Então por isso que eu vi a resposta sem querer, entendeu? Mas agora está no modo Training. Vamos lá. Próximo. Eu lembro sim, Ferrari. Inclusive, lembro quando está ausente. Domingo um cara lock no YouTube lá. Ficou enchendo a paciência lá. Faltou... Quer dizer, o pessoal cortou ele lá. O velhinho, o Talent também. Mas faltou a foice do Ferrari. Bem, esse aqui eu não sei por que cargas d'água. Eu estava pensando um lance que eu já descartei. Esquece. Não ia falar bobagem aqui. Não, mas o cara foi forçado. Há um lock lá. O cara ficou criando vários nicks. Aí tivemos que bloquear todos os nicks dele. É um atoa, né? O cara... Não tem nada para fazer. Esse aqui eu não sei. Cavalo é 2? Eu pensei em cavalo é 2. Mas aí tem... Cavalo é 4, não? Mas eu nem sei que cavalo é 2 está me ass... Cavalo é 2... Cara... Não, espera aí. Que rei... Cavalo é 4? Qual é o mate? Não tem nada para fazer. Dama é 6. Cavalo é 2. Sem razão. Eu tinha pensado em cavalo é 2, só que contra cavalo é 4 eu não estava encontrando resposta. É esse aí. E estava ameaçando o dama é F4, né? Se jogar rei é F5, né? Porque de novo, isso aqui, ó... É uma situação que depois de cavalo é 2 o preto não tem muita jogada. Ou ele move o rei ou move o cavalo. Se ele jogar rei é F5, dama é F4, mate. Se ele jogar cavalo é 4, que seria talvez a melhor defesa, dama é 6, mate. E esse cavalo aqui de E2, ele defende duas fugas importantes. Se o cavalo for para longe, sei lá, cavalo aqui, cavalo aqui, cavalo aqui, dama é 6, continua sendo mate. Uma boa configuração de ataque dama e cavalo, né? A dama cobrindo as casas brancas e a vertical e o cavalo cobrindo essas duas casas pretas que fugiriam do alcance da dama, né? Uma boa geometria aqui, né? E ainda o rei ajudando a dama, né? Geometria... eu gosto desses problemas que tem uma geometria bacana. Ah, seu talent não estava com poder de mod? Ah, eu sei que estava. Você quer o poder de mod lá? Se quiser, a gente providencia. Qual é esse? Número 1654, mate em 2. Está acabando, são só 5.334. Não quer dizer que a gente vai fazer todos, viu? Só para deixar bem claro. A gente vai ficar uma vida. É só a gente vai exercitando aí, melhorando o cálculo sem pressa. Esse aqui eu acho que eu gostaria de jogar um lance como rei d3 ou rei d4. Mas será que funciona? Rei d4 ou rei d3? Cavalo A4? Sério? Tenta nem entender aqui. Caramba, cavalo A4 é um lance Luiz Paulo Sup genial. Pera aí, não que eu esteja duvidando do Quintiliano, mas... Eu estou tentando entender aqui. Esse aqui bugou minha cabeça. Dá só 2 segundos aí. Deixa eu entender. Tá, vamos lá. Cavalo A4. Vamos descartar as opções. Se rei toma torre, torre B6 mate. Cheque de dama de G8. Se rei A5... Dama G5 mate. Caramba, um super mate da escadinha. Ô, louco. Se A6, torre E5. E se A5, torre B6. Caramba. O que que rei d4 falha aqui? Deixa eu só entender. Eu devo estar mostrando alguma coisa aqui. Ah, rei A5. Tá certo. É cavalo A4. Eu só estava tentando entender. Eu demorei aqui por causa do entendimento. O computador fez a defesa com o rei C4. Aí mate aqui. Mas vamos lá. Só entender. Se ele tomar torre, torre B6. Se ele jogar rei A5, dama G5. Uma forma bem curiosa. Tipo um super mate da escadinha, né? Caramba. Esse mate aqui. É meio curioso, né? Se A5, torre B6. E a dama defende a torre. Se A6, eu falei, né? Eu não falei isso, não. Eu falei? Não. Aí torre é 5. Então, deixa eu mostrar aqui rapidamente. A6, esse mate. A5, esse mate. Rei A5, esse mate. E rei toma torre. Era esse mate. Bonito esse aí. Esse aqui. Esse é um daqueles mates em dois mais sofisticados, né? Que você tem que entregar a torre. O cara ainda não é obrigado a tomar. Um negócio meio sofisticado aí. Mais um aí. Quando eu vejo um mate desse aí, eu já quero jogar Rei A5. Primeiro lance que vem na cabeça. É Rei A5 pra zugar. Mas eu acho que não tem zug, não. Com certeza não tem zug. Torre B7 parece uma jogada boa aqui, hein? O que o preto joga contra a torre B7? Torre B7. Se ele mover o bispo pra diagonal F7, G8 e H5. É 8, H5, aliás. Por exemplo, se ele jogar depois de torre B7. Se ele jogar bispo F7, bispo G6 ou bispo H5, dama D7 é mate. Se ele mover o cavalo pra... Ah, não é, não é, não é, não é. Esquece, esquece. Esquece. Ah, é! Não, 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 não. Não, não, não. Errei, errei. Tá, então não é torre B7. Esquece o que eu falei. Ele tem cavalo B6. Não, 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 não. Escapa pra B5. Que bodega. Ah, então não é, não é. Pera aí. D7? D7 ameaçou, dama C5 mate se o bispo toma, né. Ah, é D7, hein. D7 se o bispo toma, dama C5 mate. Se o bispo sai pra algum lugar ali afastado, o cavalo faz D8, cavalo, mate. Se o cavalo move, pra onde? Eu faço cavalo. É D7. Eu deixei, espera. É, é D7. Caramba, D7 é um super lance aqui, hein. É D7. D7. E aí vamos entender. Se ele tomar mate aqui. Esse aí eu, 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 não fui eu que falei não. Foi o Conrado, o Quinti que falaram aí. D7 se tomar mate aqui. Se ele mover o cavalo, faço cavalo mate. Se ele mover pra cá, mesma coisa. E tem outro lance pra ele falar, ah, bispo F7, é, cavalo mate também. Bispo aqui, cavalo mate. E bispo aqui, obviamente, cavalo mate. Então, quando joga D7 aqui, o único lance que impede cavalo D8 mate é esse. Mas aí leva mate assim. Bacaninha. Não sei porquê, eu não pensei em D7 aqui. Sei lá. Pensei em torre B7 e fiquei fissurado. Mas torre B7 aqui, tem cavalo B6 e não tem mate. Tem um, né. Talvez nem dois também. Mas é isso mesmo. É D7, mate, por exemplo. Tá bem que temos o Conrado e o Quinti aí. Número 1656 e o preto tem um zilhão de peões. Caramba, que tanto de peão é esse aí, meu irmão? Adoraria colocar a dama na diagonal, mas aí ele vai ter D4, C3 e B2 para evitar o mate em dois. Então, deve ser alguma coisa mais sofisticada aqui. Ahn... Não tô vendo. Alguém tem ideia aí? Mate em dois. Dama F6, D4, né. Aí dama D4, C3, né. Dama C3, B2, foi mate em três. Dama H6 tem C1. C1, não. É, B2, esquece. Dama H6, B2. Eu pensei em Dama H6. Ahn... Ah, lance de bispo. Não, 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 não. Não, não, não. Esquece, esquece. Ahn... Dama B7 ajuda? Não, 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 não. Dama A8. Eu pensei em Dama A8, mas... Qual é a sua ameaça exata aí? Ah, tudo bem. Dama A8, se jogar D4, Dama H1, mate. Se jogar C3. Rei toma B3, mate. Ah... E se B2... Caramba! Mano, esse Quintilano é um monstro. É isso mesmo. Cheguei a cogitar Dama A6 aqui. Eu não sei por que eu... Eu não vi Dama A8 assim. Sei lá, bugou a minha cabeça. É, Dama A8 é... Eu acho que eu cheguei a olhar, mas eu não dei moral pra esse lance. Aqui, ó. Se ele jogar D4, mate em H1. Se ele jogar C3, rei B3 é mate. Descoberto. E se ele jogar B2, rei B4 é mate. Certo. Tem mais algum outro lance não, né? É, na verdade, o Dama A8, você só tem que calcular três lances candidatos, né? Teoricamente, depois que você encontra a jogada, não é difícil, né? Mas tem que encontrar o Dama A8 aí. A ideia do descoberto, da entrada em H1 e das saídas de rei. Dependendo do que ele vai fazer. Tadinho esse aí, né? Aqui a gente tá nos exercícios razoavelmente sofisticados. Mas é, pelo menos pra ampliar os horizontes aí. Pode ser que em outras segundas-feiras eu coloque uns exercícios menos complicados aí pra galera ficar mais feliz aí. Mas exercícios difíceis que melhoram, gente. Claro, só não pode ser também coisas absurdamente difíceis, senão também até desanima, né? Tá, esse aqui... Nessa altura do campeonato eu já nem sei pra onde que o peão tá indo. O peão branco tá subindo. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Part de bispo e dama. Teoricamente é pra ser um mate fácil, assim. Peças muito poderosas. Mas, bispo B5, talvez Por que talvez? Esses exercícios que parecem fáceis, rapaziada Muito cuidado Estou pensando em dama G8 Eu não sei porquê, mas eu acho que não é não Já descartei aqui Meu cérebro cansou Eu já não estou vendo mais nada Não, não é as jogadas que eu estava pensando Dama H3 aqui ele joga o que? Dama H3 Dama H3, faz o que o preto aqui? Branco joga dama H3 Se ele tomar o bispo, a dama volta para C8 e mate Se rei D4, dama E3 e mate Se rei B4, bispo D6 e mate Se C3 Dama toma C3, mate Esqueci de alguma jogada Dama H3 Dama H3 Eu acho que é dama H3 Estou vendo o que ele vai fazer Só para explicar para vocês aqui É dama H3, acertei O dama H3 é o seguinte Primeiro, vamos refutar o lance de peão Dama toma C3, mate Então já está refutado Rei toma bispo, dama C8, mate A dama, engraçado que a dama vai e volta, né? Ela volta para a casa de oriço Só que o rei não vai estar em C5, vai estar em C6 E essas possíveis fugas A gente tem mate aqui E mate aqui Então depende qual fuga ele vai querer, né? Bonitinho esse aí Finalmente acertei um, né? Estava ficando feio para mim É, não sei se é Assim, não é questão de difícil Eu faço aqui, eu acho São ideias que À medida que São padrões, né? E quanto mais exercício a gente fizer Mais fácil fica de acertar, né? Lances de espera Sacrificar uma peça e posicionar Assim, realmente esse aqui Não acredito que é um exercício Que todo mundo acertaria, não Esse aqui eu acho que já é um pouquinho mais trabalhoso Mas é a ideia, entendeu? Até os exercícios errados Que a gente erra, né? No caso Serve de aprendizado, né? Eu acho Ah, lá vem uma bomba aqui E esse aí? Esse aí deve ser um lance Assim, daqueles Absurdos Assim, né? Tipo Dama D1 Aqui Não, Dama D1 Acho que não é, não Dama D3 Para ter um Dama A6 Será que Será que rola Dama D3? Não, né? É de escrava a torre, né? Não deve ser muito legal Descravar essa torre Onde anda Luiz Paulo Sup genial I can't see Any move Cavalo G4 Não me parece, velho Cavalo G4 Acho que deixa muita opção Para o preto, não? Rei G6 Por exemplo Dama G8 Descravou a torre, né? G8 Dama G8 Torre G7 O que vocês fazem? Dama G8 Torre G7 É Chato, né? Cavalo G6 O que que quando alguém escreve Cavalo G6 O... A tweet bloqueia Realmente eu não entendo Qual que é o problema De cavalo G6 Com a tweet? Leandro sugeriu Dama D6 Dama D6 Se torre toma Dama F8 Mate Se torre toma E6 Se torre sai Para F7 Peão toma mate Se sai para G7 E7 E7 mate Se sai para H7 E7 mate Se sai para D7 Peão toma D7 Mate Se sai para C7 Torre é 7 É É Dama D6 É Dama D6 Tranquilo, talent É Dama D6 Dama D6 Dama D6 que ameaça E7 Ameaça peão Toma D7 Ameaça peão Toma F7 E ameaça dama F8 E por incrível que pareça Tudo isso funciona É isso Aí aqui o computador Agora vai para as defesas Esdrúxulas Vamos lá Vamos entender Cada defesa aqui Do oponente Se ele tomar de torre Dama F8 Mate Se ele tirar a torre Para A7 É Eu jogo E7 Mate Se ele tirar a torre Para B7 E7 Mate C7 E7 Mate H7 E7 Mate G7 E7 Mate Também F7 Peão toma F7 Mate D7 Peão toma D7 Mate Então E faltou alguma E faltou torre 8 Torre 8 É E7 Mate Então o segredo Então o segredo do Dama D6 É esse descoberto Com o avanço em E7 Ou as capturas Nessas casas E além do mais Ainda de brinde Tem um dama F8 Bacana Bacana Esse aí Esse aí Né Assim Não é impossível Claro Né Mas é Pesadinho Vamos para o Peraí Peraí Vamos para o Número Agora a gente vai Para o 1659 E por Por Incresça Que parível A gente Já fez 1658 Exercícios A gente fez Do 1 Até aqui Desde Maio Né Basicamente Que eu comecei Em maio Né Assim Primeiro De maio Eu comecei Dia 28 De abril Mas nem Conta Primeira live Foi toda Zoada E tinha Duas pessoas A segunda live Dia 29 De abril Já deu Algumas pessoas Aí depois Foi engrenando Então desde lá A gente já fez Aqui Só nas Aulas de cálculo A gente Está aqui No exercício 1659 Rapaz Bastante E agora Matinho 2 A água A garganta Já está Seca Um milhão De peças Aqui eu estou pensando Num lance Meio absurdo Dama C4 Será que rola Dama C4 Aqui Para defender A torre De 50 Cara Dama Dama C4 Aqui É um lance Espera aí Dama C4 Ele só tem lance De dama A gente tem que calcular Todos os lances De dama Bem Se ele Fizer um lance Que não seja Cheque Que não defende F7 O lance Dama F7 É mate Mas a gente Tem que ter Alguns cuidados Espera aí Dama Dama C4 Vamos lá Se ele jogar Dama E2 Torre G4 Mate Se ele jogar Dama E3 Dama F7 Mate Dama E4 Dama F7 Mate Dama E5 Torre H6 Mate Dama E6 Torre G7 Torre G7 Torre G7 Torre G7 Mate E dama C4 Se ele jogar Dama E7 Torre H6 Mate Se ele jogar Dama D7 Torre H6 Mate Também Dama D8 Torre H6 Dama C8 Torre H6 Dama B8 Torre H6 Torre H6 E etc Ah, dama F8 Torre H6 Também Torre H6 Dama C4 Assim Esse aqui é um exercício Que eu não sei bem Explicar como que eu cheguei Na ideia Dama C4 Mas é É Assim, eu vou tentar explicar Por que que eu cheguei Nesse lance Assim Porque às vezes é difícil Às vezes a gente vê um lance Bom e não sabe explicar Por que Eu vou tentar Explicar por que que eu cheguei Nessa jogada Defender a torre Ameaçar a entrada aqui Liberar essa torre aqui Pra dar o Torre H6 Ou Torre G7 Que é o descoberto de Bispo E além de um mate Da escadinha Mas realmente Esse Dama C4 Jogada estranha, né Como que eu encaixaria Isso aqui Num tema tático Antes de espera Difícil, né Às vezes os mates Em dois Aparecem coisas absurdas, né Porque a resposta Contra a Dama E2 Cheque Não é capturar a Dama É Torre G4 Mate Esse foi o O que Iniciou a minha ideia, né Mas enfim Vamos pro último aqui Vai De hoje Por que que o computador Jogou a Dama E3 É meio Zug, né Engraçado que A Dama tem um zilhão De opções E todas levam mate, né Depois de Dama C4 Tá, vamos então Para o número 1660 Agora Dama E1 Não É, Dama E1 Dama E1 Dama E1 Mate No próximo Dama E1 Vamos lá Se ele jogar Bispo G2 Dama E5 Mate Que agora Abriu a casa Se ele jogar Torre Toma F1 Dama G3 Mate Se ele jogar Torre G2 Torre Toma H1 Mate Se ele jogar Torre E2 Por exemplo Dama G3 Mate Torre D2 Dama G3 Todos aí Todos os lances de Torre A2 Torre B2 Torre C2 Torre D2 Torre A2 Dama G3 É mate Torre F1 Dama G3 Mate Único lance de torre Que evita Dama G3 Mate Seria torre G2 Mas aí tem torre H1 Mate A gente quer mais 5 Para fechar Ai ai Pera aí Não era mais 10 Tireando Viciado Em exercício De marcha Então vamos Vai Vamos mais 5 Esse aqui Foi 1660 Vamos lá Para o 1661 Então a gente Acaba no 1665 Tá Nossa Isso aqui D4 e D5 Como é que para Cavalo toma H5 Cavalo é 8 aqui Não? Não é o lance? Cavalo é 8 Se ele tomar o nosso bispo Cavalo C7 Mate Se ele Jogar um lance Sei lá Meio absurdo De cavalo Cavalo C7 Mate Como que ele evita Cavalo? Ah ele pode tomar O nosso cavalo Claro Mas aí bispo F7 Mate Cavalo é 8 Opa Esse cavalo é 8 Mate aqui Vamos para o próximo Acho que Vamos Mais 4 Claro que o Quintilano é MI Quintilano é MI Quintilano é MI Duas armas de GM Já passou dos 2 500 Ele é uma norma Ele já vira GM Qualquer norma de GM Que ele fizer em qualquer torneio Já é GM No próximo Assim que a quarentena acabar Alguém não sabe Que o Quintilano Está até mais Está menos difícil Ele virar GM Do que eu E se rei D5 Dá uma D6 É faltou considerar isso Eu tinha considerado Mas é Na explicação Quero dizer E esse aqui Olha Minha cabeça já está Meio cansada Na verdade Estou com sede Mas deixa eu fazer A sede espera Minha garganta Já está seca O calor Infernal É Floripopo Ele pode virar E esse aqui Qual é esse aqui Esse aqui Eu estou com tanta sede Que eu não estou conseguindo Nem pensar Mas espera aí Vamos lá Vamos descobrir Reis C5 Parece bonito Luiz Paulo Super genial Eu também concordo Só que Reis C5 Rei F4 Não Qual seria Cara Esse aqui É uma jogada absurda Dama D2 Dama D2 Sexta-feira Nos cinemas Que jogada absurda Peão F4 Errei Esquece 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 Tudo que eu falei Não é Não é Não é Esquece Nada disso Não é Dama D2 Eu me empolguei aqui Não é Dama D2 Me empolguei total aqui Não é Dama D2 Vocês não escutaram isso Me empolguei Dama G1 Me emocionei Exatamente Eu me emociono Às vezes Quando eu estou fazendo exercício Dama G1 Parece bonito Quem que falou Conrado Dama G1 Se F4 Dama C5 Aí é o mate Que eu queria Pela quinta fila Nossa Eu me emocionei Ali com aquele Dama D2 A Dama G1 É mais completo Dama G1 F4 Dama C5 Mate Rei F4 Bispo C7 Mate É isso E se rei D5 Dama C5 Mate É Dama G1 Rei C5 Rei F4 É Dama G1 Por isso que xadrez A gente tem que ter Muito cuidado Com a emoção Imagina se fosse Uma partida Eu jogo Dama D2 Ali na empolgação O cara PUM Dá uma refutação Na minha cabeça Esses aqui Que tem cravadinha São os melhores Rei D3 Rei D3 Rei D3 E dama é um mate Próximo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Peraí Peraí Bugou aqui Bugou aqui Foi o Chess Base Movendo sozinho Peraí Que parada Foi essa aqui Chess Base É porque as vezes Acontece isso Mano Eu fico P da vida É O Chess Base Já chegou no exercício Já dando a resposta Ah Esse aqui nem conta Né Tá Peraí Peraí Foi um bug Aqui do PGN Peraí Peraí A gente faz Um outro Aí só 1665 É Aquele ali não valeu Chess Base Vão mais 3 Pra compensar Esse E mais 2 Beleza? Porque Eu não sei Esse arquivo aqui Que eu tenho Em PGN Ele tem umas bugadas Tem horas Inexplicáveis Assim Não sei realmente O que é que acontece Mas é um ou outro exercício Então Esse aqui É o 65 A gente vai fazer O 66 66 E acaba no 67 1667 Esse aqui É pra ser fácil Né Esse aqui Tem que ser Ridiculamente Fácil Né Dama F8 F8 Né Aqui não é Dama F8 Ah É Dama F8 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 Que aí Se ele tomar O nosso bispo Cavalo D6 Mate Se ele jogar Se ele jogar C8 Cavalo F6 Mate Se ele mover o bispo Pra D6 Cavalo D6 Mate Se ele mover o bispo Pra H6 Cavalo G7 Mate Se ele mover o bispo Pra casas inúteis Pra casas inúteis Como C7 E5 G3 H2 Cavalo C7 Mate Dama F8 E aí Esse aqui É aqui Pra tampar A casa B7 Tá Número 65 Agora a gente vai Pro 66 Número até Meio cabalístico Né Sei lá Né A gente tá no exercício E o 666 Eu não gosto Desse número Não Então eu vou fazer Ele rápido Aqui Não gosto Dessa numeração Não Isso me Me assusta Resolver o mais rápido Possível Qual que seria Aqui Tá com cara De D5 Hein Ou não Vamos fazer Esse aqui Rápido Que eu não gosto Desse número Tô meio E aí Vamos resolver Rápido Esse Não gosto De número Número Esquisito Assim não D5 Que cavalo G6 Ah D5 Mesmo Sem razão Que cavalo G6 Dá mal mate D5 Eu tava pensando D5 Só que eu tava Bugando no cavalo G6 Ufa Passamos DC Nem vou analisar Muito Esse aí Pra pular o exercício Pronto Número 1667 É nóis Cara Esse aqui Parece com um exercício Que a gente fez Há muito tempo Tá idêntico Eles não repetem Não Então Parece repetido Mas Pior que esse Só quando chegar No 17 17 Entendedores Entenderão Né Kit Esse Quintiliano Esse Cara É afiado Entendedores Entenderão Acho que esse aí Todo mundo Entendeu Né Esse aí Todo mundo Entendeu Né Quintiliano É fogo Esse aqui É cavalo D1 Né Cavalo D1 É isso Ou não Cavalo D1 Também A gente já Passou Do 1313 Também Foi problemático Né Ai ai Esses caras Cavalo Cavalo De BD1 Acho que é Cavalo De BD1 É Acho que não tem nem muito o que analisar aqui não Cavalo de BD1 ameaça trocentos mates com esse cavalo Que agora Esse aqui é Dá uma G4 Deu né Cansei velho Eu não sei se vocês cansaram Mas eu cansei Eu nem sei Quantos que a gente fez hoje Eu perdi as contas Não foram tantos Dá umas Da C